olha galera aqui é uma cbx 250 twist e observe como está as aletas do radiador observe quando vocês pegarem uma moto que as telas né as aletas e as telas do radiador estiver dessa maneira tem certo tem que fazer o alinhamento delas porque aqui é onde passa o ar a poder resfriar o óleo aqui é o radiador tem que alinhar como vocês vão alinhar dessa maneira aqui coloca aqui pode ser a ponta de uma faca pode ser uma lâmina de serra aí vocês vão alinhar elas uma por uma tem que alinhar todas elas observe essa passagem tem que ser de um lado para o outro a ferramenta que vocês forem usar tem que ultrapassar de um lado para o outro certo se elas não conseguir entrar é total vocês têm que limar aqui certo para poder ficar na mesma largura da letra assim é para poder ele de um lado para o outro depois só dá um jato de ar tirando toda a sujeira para poder o ar passar corretamente então tem que ficar dessa maneira aqui ó todas nessa maneira observem observem dessa maneira certo para poder o ar conseguir passar depois vou fazer toda o alinhamento certo para poder ficar corretamente a o o resfriamento do óleo a galera já fiz o alinhamento de todas as aletas certo tanto de um lado como do outro observe que dá pra ver no outro lado lá certo a luz dá para a gente conseguir visualizar ó todas alinhadas então sempre quando tiver desalinhado né temos que alinhar todas que senão o óleo não vai resfriar corretamente show de bola